Eu vou te contar. Acho bom eu arrumar um emprego logo. Minhas contas estão virando um morro enorme. Não se preocupe, Roy. Esse é o lado bom dos tempos difíceis, a maneira como todos se ajudam. Até os cobradores estão mais compreensivos ultimamente. De novo, estão retomando o seu carro. Não. É isso aí, caloteiro. Da próxima vez, pague suas contas, tá? Puxa, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco eles vêm buscar a minha televisão. Ah, não esquece, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas se sentirem distraídas e confiantes. Dino! Esquece a recessão. Vem ver esses programinhas novos. Bom programa. Tchau. Como uma família com 19 filhos pode viver numa linda casa sem pai, sem emprego e sem dinheiro? É fácil. Eles vivem de amor. Assistam. Vivendo de amor às oito e logo após Família Unida, tudo pela esperança e a vida é cor de rosa. Puxa, acho que a vida não é tão ruim assim não.